Outra informação que passa é pelo seguinte, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, a CEDU, removeu hoje demarcações de terras e barracas de madeiras desabitadas, instaladas de forma irregular em áreas públicas no Parque Sombraço, no bairro da Federação, em Salvador. Olha a imagem, tá vendo? A operação irregular do solo e os equipamentos foram removidos, as estruturas, por agentes da CEDU, mesmo com a presença da Guarda Municipal e para garantir a segurança, não houve nenhuma confusão. Obrigado a você.